Mais um trabalho terminado depois de seis meses trabalhando aqui Olha isso Desculpa, a excluição Que tal? Que tal? Kevin E aquele camiseta Jorge E o Kevin deixou na nossa rua É tudo bem 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 Estou no Canadair com o Matsu Kevin Eles terminaram Agora vai à companitié De pipa Fazer o seu trabalho Você já está crashing, então... Eu estou terminando de aqui. Ei, Kevin! Say hi to camera! Oi, é o que é? Jorge! Um trabalho feito! Muito bom, galera! Eu vou ajudar! Muito bom! Obrigado, galera! Eu estou indo! Eu estou indo! Eu estou indo! Eu estou indo! E aí? Eu estou indo! Eu estou indo para o outro trabalho! O que é? Eu estou indo! Obrigado.